Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Meu nome é Josiane de Carvalho. Eu sou servidora da Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais. Eu estou aqui com uma equipe de trabalho, com colegas da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e colegas da Faculdade de Fonoaudiologia da UFMG, para a gente apresentar para vocês uma discussão de um instrumento que nós temos pautado o diálogo com profissionais da saúde e da educação para a utilização desse instrumento no âmbito escolar, que é o instrumento de triagem auditiva infantil. Então, é muito importante para todos nós estarmos aqui nesse momento para conversarmos, discutirmos, refletirmos e tirarmos quaisquer dúvidas a respeito desse importante instrumento para a garantia da saúde auditiva do educando. Então, sejam todos bem-vindos. Então, inicialmente, a gente gostaria de pautar a importância do desenvolvimento da linguagem oral dos primeiros dois anos de vida. Então, quando a gente pensa num bebezinho, num recém-nascido, até os seus dois anos, em todo o processo de desenvolvimento dessa fase, a gente considera o quão importante é essa capacidade de oralidade dessa criança, né? Do ouvir, do se relacionar com o mundo externo, do se colocar frente a esse mundo, do sentir esse mundo através da audição. Então, frente a isso, frente a essa importância, a gente vem pautar a discussão desse instrumento, né? Considerando a audição como uma das principais formas de contato do indivíduo com o ambiente. E é através da audição que há permissão do processamento de informações, favorecendo essa comunicação oral, que é tão importante para a expressão do pensamento, assim como da relação do sujeito com o mundo, né? E aí, por que a gente vem tratar da importância da audição na infância? Qual que é o diferencial? A gente considera, né? A gente sabe que nos primeiros anos de vida, ocorre todo um processo de maturação do sistema auditivo. E aí, essa experiência auditiva dentro desse processo é crucial para o desenvolvimento de várias habilidades, tanto auditivas quanto linguísticas. Então, quando a gente pensa nos períodos pré-escolar e reescolar, a audição é fundamental, é imprescindível, é indispensável para o desenvolvimento da fala, da leitura e da escrita. E ela otimiza todo esse processo de aprendizagem. Então, uma criança que ela tem perda auditiva, o que que se observa, né? Um impacto nesse desenvolvimento, que pode variar de acordo com o grau da perda auditiva e de acordo com alguns fatores biopsicossociais. Essa alteração, essa perda, né? Ela pode passar despercebida. Então, muitos dos pais, dos professores, da comunidade escolar, ela não observa a perda, né? Ou ela pode interferir nesse processo de desenvolvimento da linguagem oral. Então, diante de toda essa situação, considerando toda essa questão, a gente tem um programa, que é um programa federal, que foi instituído em 2007, que é o programa Saúde na Escola, que pode ser definido como um conjunto de ações que buscam promover o desenvolvimento integral dos estudantes, articulando, em linhas gerais, promovendo a articulação entre saúde, educação e todas as outras redes de proteção desse estudante, né? De forma a promover o enfrentamento das vulnerabilidades, das situações que podem fragilizar essa criança no seu pleno desenvolvimento. Então, como base primordial para o desenvolvimento desse programa, a gente tem que considerar o princípio da intersetorialidade. Então, a intersetorialidade é considerar que nenhum setor consegue garantir por si, de forma isolada, o pleno desenvolvimento de um estudante, se ele não conversar com outros atores importantes no processo de desenvolvimento do mesmo. E, no momento, nós temos definido aí a portaria, em vigência, a portaria interministerial número 1055, de abril de 2017, que ela vem redefinir esse programa, e aí ela apresenta no seu escopo o elenco de 12 ações que os municípios a que aderiram ao programa, assim como as escolas aderidas, devem buscar desenvolver. Então, entre elas, a gente tem a ação de promoção da saúde auditiva e identificação dos educandos com possíveis sinais de alteração. Nós já estamos, após a publicação dessa portaria, no segundo ciclo. Então, a gente teve um primeiro ciclo, que foi a pactuação dos anos de 2017 e 2018, que nós tivemos 804 municípios dos 853 municípios mineiros aderidos ao programa. E, agora, na nova adesão para os anos de 2019 e 2020, nós conseguimos que 842 municípios participassem desse programa. A gente sempre lembra que esse programa, ele faz parte de um escopo maior, que são o escopo das ações de atenção básica. Então, a gente tem uma política nacional, a Política Nacional de Atenção Básica, a PNAB, na qual as equipes de atenção básica, todas as equipes de atenção básica, trabalham com alguns princípios e diretrizes que buscam garantir a saúde no seu território de responsabilidade. Então, em relação à saúde auditiva, no diálogo que nós temos com a educação, a gente observa que, muitas vezes, educadores e demais profissionais da educação observam algumas situações ou condições de educando que podem ter alguma relação direta ou indireta com o processo de aprendizagem, dificultando-lhe o desenvolvimento pedagógico. Então, o professor ou o profissional da educação, ele não sabe dizer com muita certeza o que é aquele fator que está afetando o processo de aprendizagem, mas ele consegue observar que há algo afetando esse processo de aprendizagem da criança, né? Às vezes, ele desconfia de que a criança não está enxergando bem ou que ela não está ouvindo bem ou que ela tem alguma alteração no comportamento que ele não consegue muito bem definir. E aí, quando essa situação é notada, o que esse profissional deve fazer? A quem ele deve recorrer? Então, a gente vem discutir essa aproximação no território das equipes de atenção básica junto às escolas, junto à comunidade escolar, porque vai ser essa equipe de atenção básica ou atenção primária de saúde que vai ser responsável pelo acompanhamento de saúde desse território todo, apoiando o desenvolvimento de ações também no âmbito escolar, que é um território também de promoção da saúde, um dos principais territórios de promoção da saúde. Então, nessa perspectiva, a gente vem reafirmar o compromisso de aproximação e de fortalecimento da articulação da educação e da saúde, para que nós possamos, profissionais de saúde e de educação, tornarmos parceiros para a realização de todas essas ações, essas atividades que garantem a prática de vidas saudáveis na escola. Então, dentro da perspectiva do saúde na escola, dentro da perspectiva do elenco de 12 ações, nós temos um caderno, que é um caderno de 2015, denominado Caderno do Gestor do PSE. E nesse caderno, ele trazia algumas orientações em relação à promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com possíveis sinais de alteração. Mas nesse caderno, não havia apresentação de nenhum instrumento que pudesse apoiar esse tipo de ação no âmbito escolar, né? Esse instrumento, ele surgiu em 2018, mas ele não vinha atender as necessidades apontadas pela comunidade escolar e não conseguia dar as respostas necessárias ao que a gente estava encontrando de demanda. Então, diante disso, nós tivemos uma grande felicidade de encontrar vários parceiros, parceiros da academia, parceiro dos conselhos, que também já se debruçavam sobre essa demanda, sobre essa diretriz, esse objetivo de pesquisa. E aí a gente conseguiu, através de uma parceria com o Departamento de Fonogeologia da UFMG, com o Crefono, com o PUC Minas e com a própria Secretaria de Estado de Educação, produzir uma cartilha acerca da saúde aditiva dos educandos em nível estadual. Então, aqui nós estamos demonstrando para vocês o rostinho da nossa cartilha, né? Essa cartilha hoje, ela está disponível na página do Crefono Sexta Região. A gente espera disponibilizá-la também em outras páginas, tanto da Secretaria de Estado de Educação quanto de Saúde, a gente está caminhando para isso. Mas, por enquanto, todos conseguem baixá-la em formato digital nessa página do Crefono Sexta Região. E em linhas gerais, eu vou falar só em linhas gerais para as minhas colegas poderem explicar um pouquinho melhor a respeito do instrumento em si. Mas, em linhas gerais, essa cartilha, ela foi desenvolvida com base em alguns princípios, em alguns valores. Valores da Política Estadual de Promoção da Saúde, da Política Nacional de Promoção da Saúde, desse olhar mais ampliado do sujeito, buscando compreendê-lo enquanto um sujeito integral, autônomo, que deve ser empoderado sobre os princípios relacionados à sua saúde, que deve opinar a respeito dos comportamentos a serem adotados, né? E dentro de uma perspectiva maior de atenção à saúde, que é a rede do SUS, que tem como porta de entrada e como grande responsável por promoção da saúde em todo o Brasil, em todo o território, que é a atenção básica. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que essa cartilha, ela tem uma parte voltada para a saúde auditiva e sua importância no período da infância e para o aprendizado. Então, é importante, né, que tanto os profissionais da atenção básica quanto os profissionais da escola entendam a importância desse instrumento de triagem nesse momento da fase do educando, com a sua importância no desenvolvimento dessa criança, né, na garantia de saúde para esse sujeito. E uma terceira parte, que é o instrumento em si, o instrumento de triagem auditiva infantil, que eu vou deixar as meninas falarem um pouquinho mais de como foi desenvolvido, né, de como ele surgiu. Então, finalizando, qual que seria o primeiro passo? Então, o município ou a unidade básica de saúde ou a escola que já tem a intenção, que já observe no seu território a necessidade, né, que já foi sensibilizado pela importância de trabalharmos, de termos o olhar para a saúde auditiva de crianças, né, de 0 a 4 anos, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo seria promover as articulações intersetoriais no território. Então, hoje a gente tem aí um grupo de trabalho do PSE, que chama Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal, que é um grupo, um espaço de gestão voltado exatamente para esse planejamento de todas essas ações no território escolar. A gente tem um outro espaço de organização do SUS, que são as juntas reguladoras, que mais na frente, a colega da rede, né, da área técnica das redes de atenção à saúde, a pessoa com deficiência vai descrever com maiores pormenores. Mas é importante, nesse momento, para quem já queira trabalhar, buscar essas parcerias entre saúde e educação, para que a gente consiga fazer uma organização que vai desde a detecção, a identificação de alguma alteração auditiva, até o acolhimento, tratamento, a reabilitação e as orientações para a escola, para que essa criança não tenha comprometimentos que prejudiquem o seu desenvolvimento escolar, ok? Então, qual seria a preparação para aplicação desse instrumento? Eu vou falar em linhas gerais, porque quando as colegas forem falar melhor do instrumento, elas vão sempre voltarem nesses pontos, né? Mas é importante que a comunidade escolar esteja bem orientada e sensibilizada sobre a saúde auditiva, sobre o instrumento de triagem infantil, de modo a garantir que esse território escolar signifique um local de respeito, de inclusão, de autonomia, né, que não seja aplicado como uma forma de rotular crianças, né, mas é um instrumento de proteção da saúde dessa criança, de garantia de direitos em saúde dessa criança. Então, é importante que toda a comunidade escolar, professores, diretores, todos os profissionais da escola, compreendam o papel desse instrumento. Outro ponto muito importante é incluir nas reuniões de pais e responsáveis, né, durante o ano letivo, pautas que tratem a respeito da saúde auditiva, para que os pais também compreendam o que é saúde auditiva, o que ela representa em cada fase de desenvolvimento da criança, o que que esse cuidado pode garantir ao gradiente, o que que ele pode otimizar na saúde dessa criança, né, para que eles também abracem a causa e passem a ser parceiros nesse processo de cuidado. Então, para a aplicação, é importante que unidade de saúde, unidade básica de saúde e escola estejam já bem articuladas, com responsabilidades definidas, né, Então, que os profissionais de saúde e educação dividam, compartilhem essa responsabilidade de utilização do instrumento. É importante também apresentar essa proposta de triagem auditiva numa perspectiva de cuidado da criança, né, mostrando para os pais, para os familiares, que isso é uma ação de cuidado, para que ela tenha o seu desenvolvimento pleno, para que ela atinja o seu desenvolvimento integral. E os pais e os responsáveis também compreenderem o real significado desse instrumento, né, deixar claro que é um instrumento de triagem, que com o resultado, não haverá ali um diagnóstico dizendo se a criança tem algum comprometimento auditivo ou não, né, mas é um instrumento de triagem para se começar a ter um olhar mais apurado e poder fazer toda a busca, toda a orientação junto à rede de saúde, caso apresente alguma alteração nesse instrumento. Então, a partir desse momento, nós iremos começar a falar mais especificamente do instrumento de triagem auditiva infantil. Nós vamos passar a palavra para as pesquisadoras, as representantes da academia, da Faculdade de Fonoaudiologia da UFMG, para que elas possam conversar com vocês a partir desse momento. Eu agradeço muito a atenção. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar com vocês e, claro, com essa parceria maravilhosa com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e com o Conselho Regional de Fonoaudiologia Sexta Região, onde a gente pode discutir e caminhar juntos, assim, para atingir os objetivos que a gente tem em comum. Então, eu vou contar para vocês, resumidamente, rapidamente, como que nasceu a ideia desse instrumento, tá? Esse instrumento de triagem, antes de até falar da equipe, eu só vou retomar uma fala da Josiane, que é o que é triagem. A triagem, no caso nossa auditiva, ela vai separar crianças que têm alguma probabilidade de ter alguma disfunção auditiva. Isso não significa que a criança, ela tem alguma alteração. Isso significa que a gente tem que ter esse olhar mais cuidadoso e encaminhar essa criança para alguma avaliação, tá? Então, dentro desse contexto, o que esse instrumento de triagem traz para a gente? Ele traz uma forma rápida e eficaz de fazer um diagnóstico em tempo oportuno, que é o que o mundo busca hoje. O que a gente quer é que a gente consiga, o mais rápido possível, diagnosticar uma alteração auditiva e de forma que não seja custosa para o Estado, que seja rápida e que seja eficiente. Pensando em tudo isso, a gente, em parceria com a Universidade Clermont-Wern, a gente fez um projeto de pesquisa de quatro anos de duração. e esse projeto intitulado Perda Auditiva Neurosensorial Progressiva na Infância, Monitoramento e Desenvolvimento Tecnológico. A gente tem vários resultados dessa pesquisa e esse instrumento de triagem auditiva é a nossa menina dos olhos, porque ele cumpre esse papel, desse desenvolvimento tecnológico e ele aproxima a universidade, a academia, aponta que é o que a gente quer, que é o que a gente busca. A gente pesquisa para quê? Para ter uma aplicação e para que a gente possa contribuir com uma melhor qualidade de vida da nossa comunidade. Então, a equipe que participou desse projeto é uma grande equipe. Tem o professor Paul Havan, da Universidade Clermont-Wern, professor Fabriz, Gilan Mom, vários colegas de trabalho aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Érica Parlato, Estela, Guta, Maria Augusta, Ana Cristina, Denise Uti, Luciana Macedo e doutor Marco Aurélio. Nessa equipe, nós temos fonoaudiólogos, especialistas em linguagem e audição e otorrinolaringologistas. E também, para a gente conseguir ter pernas para desenvolver tudo isso, a gente tem uma equipe de estudantes de graduação e de pós-graduação. A gente hoje tem dois alunos de pós-graduação, onde Lorena Bicalho foi quem desenvolveu a segunda parte do questionário, que é a parte de validação, e ela depois vai falar um pouquinho para vocês sobre isso. o objetivo maior do instrumento, que é, como eu já falei, um produto do nosso projeto de cooperação, ele busca identificar em tempo oportuno crianças suscetíveis de apresentar alguma alteração auditiva, com o objetivo de minimizar algum dano causado por algum tipo e grau de deficiência auditiva na primeira infância, proporcionando, então, uma melhor qualidade de vida. como a Josiane já colocou para vocês, que é o objetivo principal de uma triagem de audição, para que a gente possa proporcionar um desenvolvimento de linguagem ótimo para a criança na primeira infância, principalmente antes da alfabetização. Então, esse instrumento, ele é composto de três formulários, que apresentam questões relacionadas ao desenvolvimento da linguagem e algumas questões sobre a história pregressa da criança, e esse questionário, né, e essas questões organizadas em dois eixos, tá. Então, para continuar falando sobre esse instrumento, eu vou chamar, então, a doutoranda, quase doutora, né, Lorena Bicalho, que validou esse instrumento, né, e aplicou ele em muitas crianças, então, ela tem propriedade consistente para falar para vocês sobre ele. Muito obrigada. Boa tarde. Meu nome é Lorena, né, como foi dito anteriormente. Gostaria de agradecer o convite também. E agora eu vou explicar para vocês, então, como é feita a aplicação desse instrumento. Então, ele foi utilizado, aplicado em várias crianças, crianças de 12 a 48 meses, né, para a gente verificar a consistência mesmo dessas questões, se elas eram capazes de medir aquilo que elas se propõem. O instrumento, ele foi dividido em dois eixos. O primeiro eixo, esse daqui é o exemplo do primeiro formulário, é o formulário 1 para crianças de 12 a 18 meses. O primeiro eixo, ele é composto, então, de algumas questões relacionadas à história pregressa da criança. Então, se ao nascimento, ela fez o teste da orelhinha, se deu tudo normal, né, ou alterado no teste da orelhinha, e caso tenha tido uma alteração, se essa alteração foi tratada ou não. E o segundo eixo dos formulários, então, eles vêm, são questões acerca do desenvolvimento mesmo, esperado para cada uma das faixas etárias. O segundo formulário, então, que é o F2 para crianças de 19 a 36 meses, e o terceiro para crianças de 37 a 48 meses. É muito importante, na hora da aplicação desse instrumento, que seja observado qual formulário está sendo aplicado, porque questões do formulário 3, então, para crianças de quase 4 anos, elas estão muito além do desenvolvimento esperado para uma criança de 12 meses, um ano, um ano e meio. Então, a gente precisa ficar atento a isso também. Lembrando, então, que as questões do número 4 até número 9, elas estão de acordo com o desenvolvimento de linguagem e de audição esperado para aquela faixa etária. Então, quem pode, então, aplicar esse instrumento? A quem se destina? Como que é feita, realizada essa aplicação? O instrumento foi criado para ser aplicado pelos profissionais, tanto da educação, quanto os profissionais da saúde. Preferencialmente, no ato da matrícula dessa criança na escola. Por que que a gente pensou que essa aplicação ocorresse no início do ano letivo? Porque quanto antes a gente identificar essas crianças, quanto antes for realizado um diagnóstico, uma possível intervenção, melhora o desempenho dessa criança. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento do cérebro da criança, nos primeiros anos de vida, ele consegue se organizar de uma forma melhor, a fim de ter menos prejuízos no futuro. Tanto na questão da linguagem oral, da questão da aprendizagem, quanto da questão social também. Então, a escola vai definir, no caso da aplicação dentro da escola, quem vai ser esse profissional. Vai ser um pedagogo, vai ser um professor, vai ser uma secretária. Como foi dito anteriormente, é um questionário de fácil aplicação. A aplicação vai demorar no máximo cinco minutos para que seja realizada. E esse profissional, então, tanto da educação quanto da saúde, vai fazer a leitura das questões para o responsável da criança. O interessante é que seja o responsável mais próximo dessa criança. Então, seja o pai, a avó, ou seja, a pessoa que tem mais contato para que a gente tenha respostas mais fidedignas, né? Que estejam mais próximas do desenvolvimento real daquela criança. Então, esse profissional, ele vai fazer a leitura das questões para o responsável em voz alta e o profissional vai assinalar no formulário qual foi a resposta do pai. Então, vou exemplificar aqui para vocês. Então, a questão de número quatro, ela também é comum nos três formulários, é, você acha que a criança escuta bem? Se o pai respondeu sim, vamos assinalar aqui no sim. Se a resposta foi não, a gente vai assinalar um X no não. Lembrando que não é um questionário auto aplicável, então, ele não pode ser entregue para a família. O profissional faz a leitura em voz alta e o próprio profissional faz essa marcação. É importante que a escola sempre tenha na pasta do educando uma cópia, tá, desse formulário também, né, para futuramente a gente ter tudo documentado. E no final, a família também recebe uma cópia e se necessário um possível encaminhamento que eu vou falar mais adiante. A avaliação, ela vai ser, deverá se acompanhar toda a vida do estudante, por isso é importante ficar no prontuário, né, e caso o ano letivo já tenha iniciado, é importante que seja feito o quanto antes. Então, de preferência, na próxima reunião que tiver com os responsáveis na escola, né, nós somos informados que já existe um calendário anual, então, aproveitar a próxima reunião já agendada e programar para que seja feita a aplicação dos formulários, do instrumento. Então, como aplicar esse teste no ambiente escolar? é importante, então, que seja aplicado num ambiente de privacidade, né, numa sala isolada em que o pai possa conversar, que ele se sinta à vontade, né, para falar a respeito do desenvolvimento da criança, verificar o questionário, então, se ele está adequado para a faixa etária daquela criança. É importante a gente olhar em meses, né, então, de crianças de 12 a 18 anos, 18 meses, então, crianças de um ano até um ano e meio, então, a partir de um ano e sete meses para frente, a gente vai observar a faixa etária dessas crianças. Se necessário, repetir algumas perguntas que a família tenha dúvidas, tá, então, é muito importante se a família não entendeu, percebeu que ela teve dificuldade para responder, talvez reformular aquela questão, mas é muito importante nunca modificar a questão do formulário, às vezes, ajustar uma palavra ou outra para que seja, a família tenha um maior entendimento do que vem sendo dito. Esse formulário passou, inclusive, por uma validação tanto de profissionais quanto de pessoas leigas, né, que não tinham o ensino superior completo para a gente tentar adequar a mesma linguagem dele para o maior número de pessoas, mas caso necessário, refazer, reformular a questão quantas vezes forem necessárias, tá, caso tenha dúvidas, explicar, né, e a aplicação deve ocorrer de forma individual. Então, como é um formulário de fácil aplicação, nessa reunião com os pais, chamar individualmente para que ocorra a aplicação. Outra coisa importante é que o aplicador, né, ele seja sempre de frente para a família, de frente para a pessoa que vai responder, para que tenha uma maior compreensão, para que as pessoas consigam se comunicar de forma mais efetiva. Qual que é, então, o perfil desse profissional que vai aplicar o questionário, né, é o profissional que deve ser uma pessoa mais tranquila, uma pessoa que tem perspicácia, às vezes, para perceber se aquela resposta da família realmente condiz com o desenvolvimento da criança, uma pessoa que tenha habilidade para contornar algumas situações que possam aparecer durante a aplicação, né, e, se necessário, uma pessoa que tenha habilidade também para conversar com essa família sobre um possível risco da deficiência auditiva na hora da devolutiva. Eu vou falar mais adiante, mas é muito importante que a gente tenha muita sensibilidade na hora de dar essa devolutiva para a família, porque, como foi dito anteriormente, isso é apenas um questionário, não é uma avaliação. Então, a gente não está dando diagnóstico para ninguém, mas, muitas vezes, a família se sente acuada, às vezes, a família fica muito preocupada, e isso pode trazer uma evasão muito grande, então, os pais não levarem para um diagnóstico complementar e uma ansiedade também muito grande na família. Então, como interpretar esse formulário? Foi aplicado, então, pelo novo responsável dessa criança, e a gente vai observar. Se todas as questões forem sim, se todas as questões, então, assinaladas forem sim, essa criança não possui nenhum risco para a perda de audição. Lembrando, a gente está falando de risco, né, nós não estamos falando que a criança possui uma deficiência auditiva. Se apresentar, pelo menos, uma questão não, uma resposta não, nas respostas do formulário, então, de 1 até 9, essa criança pode apresentar um possível risco para a deficiência auditiva. É importante lembrar que as questões de 1 a 3, elas não são consideradas, tá? Então, a gente vai observar o não na questão de 4 até a questão 9. Então, apresentou, pelo menos, uma resposta não da questão 4 até a questão 9, essa criança é encaminhada para uma avaliação complementar. Então, no verso do questionário, a gente sempre tem aqui uma folha de resultado e encaminhamento e a gente vai assinalar, então, de acordo com o que a gente encontrou de resposta nesse formulário. Então, se todas as questões forem respondidas com sim, a criança, a gente vai marcar aqui, resultado indicativo, não, a gente vai aqui, ó, resultado indicativo de ausência de risco para deficiência auditiva. Se apresentou, então, da questão 4 até a questão 9, pelo menos, uma resposta não, indicativo de risco para perda temporária ou permanente. Então, por que a gente fala de perda temporária ou permanente? Porque existem tipos e graus de deficiência auditiva e existem alguns tipos que são perdas transitórias, às vezes, uma criança que está com uma infecção de ouvido, né, está com excesso de rolha de cera, de cerume, então, essa criança pode ter uma perda temporária, né, que, às vezes, com uma indicação do otorrino, um tratamento, a audição volta ao normal. Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado também ao falar com essa família, porque, às vezes, é só uma deficiência auditiva temporária. Caso a criança tenha o risco da deficiência auditiva, a gente vai marcar aqui, encaminhar para a unidade básica de saúde de referência. Sem risco, a gente vai sugerir que seja feita uma nova aplicação dentro de 12 meses, tá? Então, a equipe de saúde deverá contra-referenciar a criança com informações sobre a conclusão diagnóstica e nortear a atuação da escola nesse caso específico. É importante que tanto a escola quanto a família assine essa folha de encaminhamento. E aí, a família vai levar esse encaminhamento na unidade básica de saúde para que sejam tomadas as próximas, as devidas providências, né, em relação a isso. Então, voltando nesse assunto que é muito importante, como abordar a família? É importante que a gente tenha uma linguagem adequada mesmo. Então, não falar, ah, o seu filho pode, o seu filho tem uma deficiência auditiva. Não. Nós observamos alguns indícios que nos leva a pensar numa investigação mais profunda, né? Assim, vamos investigar um pouco melhor para ver se está tudo ok. E não afirmar e taxar, muito menos rotular essa criança com a deficiência auditiva, para a gente não gerar mesmo essa ansiedade, né, e muitas vezes uma resistência por parte da família. E lembrando que é um questionário, ele não é uma avaliação, então a gente não pode afirmar nada por meio desse questionário, né, então a gente vai encaminhar para uma avaliação para que essa criança receba a devida avaliação para depois a gente pensar numa possível deficiência, numa possível dificuldade. Então, o que fazer quando essa criança, então, for considerada com risco para deficiência auditiva, ela vai ser encaminhada para a unidade básica de saúde de referência, né, e os profissionais tanto da educação quanto da saúde, eles devem estar articulados, então, nessa intersetorialmente, né, para definir qual que é o fluxo, quais são as estratégias de acordo com a realidade regional da onde a criança reside. A unidade básica de saúde, então, ela vai fazer os devidos encaminhamentos e, se necessário, encaminhar essa criança para uma avaliação especializada, tá, também na região, na região de saúde. E caso seja identificada a deficiência auditiva, aí sim, essa criança vai receber a intervenção necessária, seja o caso de colocar um aparelho auditivo, encaminhar para terapia, e a escola vai receber a devida orientação. Então, como lidar com essa criança em sala de aula, como orientar essa família, o que é que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida, para melhorar o desempenho escolar dessa criança. Então, caso seja diagnosticado uma deficiência auditiva, as medidas também serão tomadas. E quando, então, esse instrumento deve ser aplicado? Qual que é a periodicidade? Então, como eu disse anteriormente, o instrumento, ele foi criado para avaliar crianças de 12 a 48 meses. Então, crianças de um ano até quatro anos. Então, o ideal é que a avaliação ocorra anualmente e caso a família sinta necessidade ou a escola observe alguma alteração, algum indício, pode ser aplicado a qualquer momento, tá? Então, vai anualmente para as crianças até elas completarem quatro anos de idade. Então, após essa avaliação, a equipe de saúde vai sempre contra-referenciar essa criança para a escola. Então, terminou, foi realizada uma avaliação caso a criança tenha um risco, depois a escola receberá a devolutiva, né? Para saber como lidar com essa criança também em sala de aula caso realmente seja confirmada uma perda de audição. Então, agora, eu vou chamar a Ana Carolina que ela vai falar um pouquinho sobre as redes de cuidado da saúde auditiva e quais são os próximos passos. Muito obrigada. Eu gostaria também de agradecer, voltando aqui rapidinho, aos nossos parceiros, né, de financiamento dessa pesquisa que é CAPES, CAPES COPECUB, FAPEMIG que tem nos auxiliado aí para que a gente conseguisse desenvolver um projeto tão bacana, né? Então, nós agradecemos desde já o apoio financeiro. vou chamar a Ana Carolina. Olá a todas e a todos. Eu sou a Ana Carolina, trabalho na Secretaria de Estado de Saúde na Coordenação de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência e eu sou referência técnica na saúde auditiva. Primeiramente, é um prazer estar aqui hoje e também foi um prazer trabalhar nesse projeto, nesse processo com as colegas tanto da Secretaria quanto fora dela. e, bom, começando, eu estou aqui hoje para apresentar para vocês um pouco da rede da saúde auditiva porque é muita irresponsabilidade tanto nossa quanto da educação e da saúde, né? Selecionar pessoas, diagnosticar pessoas ou colocar uma pulga atrás da orelha dessas pessoas e deixar solta, né? Agora se vira boa sorte, né? Então não é assim. A gente funciona dentro do SUS a gente funciona tem uma lógica de funcionar e a lógica atualmente se chama rede. Então eu vou apresentar hoje um pouco da rede de cuidados da pessoa com deficiência. Nessa lógica a atenção começa na atenção primária passa pela especializada ou secundária e vai até a terciária. A atenção primária ela é a nossa ordenadora de cuidados. que inclusive é onde vão entrar as crianças criadas nesse instrumento que a Lorena tão brilhantemente apresentou pra gente. Então pulando um pouco essa questão da atenção primária porque até ela já disse muito bem os alunos vão ser encaminhados pra atenção primária e ali eles vão passar por uma equipe vai passar pelo fono e pelo otorrino se for o caso e ali eles já vão saber se é uma condição pra entrar verdadeiramente na nossa rede ou não. Ainda não vai ter o diagnóstico fechado pra deficiência auditiva. Por quê? Porque eu vou falar agora que são os nossos pontos de atenção. Então como ponto de atenção da rede da rede de cuidados do componente da saúde auditiva a gente tem a fono fonoaudiologia descentralizada que é uma fono que está presente em muito deveria estar presente em todos os municípios mas a gente ainda não conseguiu chegar nessa façanha mas ela está presente no município tem o serviço de audiologia que é o serviço de otorrino loringologia tem o serviço de atenção à saúde auditiva que é onde entra de fato na nossa rede tem o centro especialidade de reabilitação auditiva quando tem a modalidade auditiva tem o serviço de referência triagem auditiva neonatal e o serviço de implante coclear esse é o quadro de Minas Gerais em Belo Horizonte a gente tem quatro serviços de atenção à saúde auditiva mais um ser mais um serviço de implante coclear e aí está todo o detalhamento do estado inteiro a junta reguladora a junta reguladora eu costumo dizer que é a nossa menina dos olhos da rede ele é um complexo regulador e funciona nos municípios onde tem serviço de saúde auditiva ele vai fazer toda a regulagem dessa fila ele vai a regulação dessa fila vai encaminhar contra referenciar fluxo assistencial regulação do acesso controle da qualidade articulação intersetorial e acompanhamento da produção e do financeiro porque eles que assinam e aí nessa junta reguladora tem que ter o componente uma pessoa que trabalha na saúde tem que ter uma pessoa que trabalha na educação e na assistência social esse serviço é municipal todo município que tem o serviço de saúde auditiva ou então qual é reabilitação de qualquer deficiência tem uma junta reguladora então no âmbito municipal a gente trabalha com a atenção primária e com a fono descentralizada passando para atenção especializada aí o âmbito é um pouco maior que a região de saúde a gente fica com serviços de audiologia e otorrino e passando para uma mais regionalizada ainda que é mais especializada ainda que é uma região ampliada de saúde e em Minas Gerais a gente tem 13 regiões ampliadas de saúde a gente conta com o Sassa que é o serviço de atenção à saúde auditiva e também o CERC centro especializado em reabilitação no caso auditiva e tem também o ponto mais terciário até que é implante coclear e regulando perpassando por todos esses três níveis as juntas reguladoras então só voltando um pouquinho o paciente sai da escola ele é triado na escola ele é encaminhado para a saúde auditiva para a atenção primária na atenção primária ele vai passar pelos primeiros profissionais seja da Fono seja doutorrino descartando infecção alguma coisa temporária aí sim ele é encaminhado para o Sassa ou então para o CER ali que ele vai fazer de fato o diagnóstico então só quando a Lorena estava falando de não que é só uma avaliação o instrumento deles né dela é um questionário não é avaliação porque essa avaliação vai fazer só passos na frente quando ele entrar no serviço de atenção à saúde auditiva ou então no CER componente auditivo essa minha intenção de mostrar a rede não é nem se a gente está falando para educação nem é nem é para para dotar vocês de conhecimento só para dizer que não é um serviço solto não é irresponsabilidade vocês não vão estar sozinhos ai diagnostiquei uma criança surda e agora o que eu faço não tem todo um princípio meio e fim desse paciente desse aluno e aí quando o paciente ele é realmente diagnosticado com a surdez com a deficiência auditiva ele pode ser encaminhado para um aparelhinho que vai ser todo responsável lá no serviço de saúde auditiva e tem uma devolutiva para a escola também como que será a condução da criança a partir daí não só da escola da família também né porque é é reabilitação né é aprender a refazer tudo que a família já fazia de maneira maior melhor para melhorar a qualidade de vida eu acho que hoje era o que eu tinha para dizer e agradeço a todos então agora a gente vai abrir para as perguntas e estamos aguardando ansiosamente então na verdade hoje a cartilha ela está disponível somente em formato digital né ela está na página do crefono sexta região então se digitar no google né crefono seis cartilha saúde auditiva o primeiro endereço que vai ser disponibilizado na listagem vai ser o endereço para acessar essa cartilha nós estamos tentando colocá-la também em outras páginas né na página institucional da secretaria de estado de saúde na página institucional da secretaria de estado de educação podemos tentar colocar na UFMG mas por enquanto ela está na página do crefono seis nós tivemos a informação na época pelos representantes do conselho que os fonoaudiólogos inscritos no conselho eles poderiam solicitar ela impressa em formato impresso que seria disponibilizado né mas para os demais profissionais da saúde da educação a gente só tem ela por enquanto disponível em formato digital só lembrando que o instrumento está nas últimas páginas dessa cartilha exatamente a cartilha contempla algumas explicações né sobre a rede de atenção então começando desde a atenção básica os dispositivos da atenção básica sobre a importância da de se ter o olhar para a questão da saúde auditiva em crianças e num terceiro momento ela traz os questionários os três questionários voltados para cada fase de para a caridade da criança e no final a página com o resultado e encaminhamento então dentro da cartilha nós encontramos também os questionários e o modelo de encaminhamento ok então na verdade os questionários para aplicação eles são auto-instrucionários né instrutivos então na verdade a gente tem feito esses momentos de encontro de diálogo para a gente poder conversar a respeito do mesmo apresentá-los para vocês mas não há necessidade de um aumento de qualificação presencial para que um profissional possa aplicar então na verdade um profissional que assiste essa aula se interessou seja ele da educação ou da saúde faça a leitura do questionário observe se há mais alguma dúvida busque esse grupo de trabalho porque nunca é interessante que somente um profissional ou só a educação ou só a unidade básica seja responsável pela aplicação então leve a demanda o interesse para um grupo de trabalho discuta no grupo façam ali o diálogo a respeito do mesmo e aí esse profissional se ele se sentir seguro ele já pode aplicar eu só queria lembrar do poder da articulação né se a escola depois de uma reunião de um grupo se sentir assim desconfortável ainda com o instrumento nada impede dela procurar a atenção primária ou a secretaria municipal de saúde e requerer algum fono alguma enfermeira também que pode ajudar né esse é o poder de articulação regional aí mesmo e posso falar? claro e eu queria também colocar que a gente está à disposição sempre em parceria com as secretarias né de educação e saúde e se necessário fazer outros encontros virtuais assim a gente está à disposição a gente não quer que vocês fiquem com dúvidas tá a gente ou por e-mail ou por né web conferência da forma que for melhor para todo mundo a gente também está à disposição são crianças de 12 a 48 meses então crianças de um ano até quatro anos recém-completados eu esqueci na verdade de falar sobre o teste da orelhinha né que é a triagem auditiva neonatal eu só falei que era o ponto da gente o serviço de referência da triagem auditiva neonatal mas não falei em si sobre sobre a triagem o instrumento de triagem que a gente tem na nossa rede principalmente antes desse instrumento que esse instrumento é coisa recente agora né mas até então era esse essa triagem auditiva neonatal que a gente faz com os bebezinhos que acabaram de nascer a gente sabe que no melhor dos mundos esse seria um programa universal o que é universal para toda criança que nasce igual o teste do pezinho toda criança que nasce faz o teste do pezinho porém por que não fazem todas as crianças que nascem é porque primeiro o teste essa triagem auditiva neonatal ela tem que ser feita por fonoaudiólogos ou então por otorrino então você vê e tem um aparelho também por trás disso então a gente vê que os custos desse procedimento no melhor dos mundos ele seria universal mas a gente sabe que tem algumas crianças que não encontram acesso a esse exame na coordenação a gente faz inclusive essa semana a gente está trabalhando nesse intuito de aumentar a cobertura desse desse programa e se Deus quiser vai dar certo sim mas a gente sabe que ainda ficam crianças sem fazer a triagem e para além disso é a criança que fez a triagem passou na triagem não deu nada ela está isenta desse instrumento agora que a gente está apresentando não porque pode ser algum pode ser que alguma criança venha nasceu super bem com a cuidade auditiva preservada mas a partir daquela idade até um ano de idade ela vem sofrendo aos poucos a perda auditiva e aí esse instrumento mesmo depois do teste da orelhinha ele vem a detectar essa perda né bom para perdas de audição neurosensorial que é aquela perda permanente nós encontramos que o questionário ele é 100% sensível para identificar essas perdas para as perdas que a gente fala que são condutivas né então são aquelas crianças que tem uma rolha de cera que tem algum é um motite uma infecção de ouvido nós encontramos uma cerca de 78% de sensibilidade para identificar essas crianças lembrando que muitas vezes essas perdas do tipo condutiva né que são as perdas temporárias passam despercebida pela família mas para as perdas que são permanentes nós encontramos 100% de sensibilidade atende todo o estado de Minas Gerais toda criança todo mundo todo adulto tem o seu referenciamento para algum serviço e quem vai regular isso são as juntas reguladoras Minas Gerais é toda mapeada município a município para qual serviço é encaminhado a adesão ao programa ela é feita pelo secretário municipal de saúde e secretário municipal de educação então se você for ou na secretaria municipal de saúde ou na secretaria municipal de educação ou nos conselhos municipais de saúde e educação eles vão disponibilizar a listagem com as escolas aderidas todavia nós vimos sempre apresentar as ações de promoção da saúde nas escolas as ações de prevenção agravos nas escolas para um âmbito mais ampliado do que somente as escolas aderidas a gente sabe que muitos municípios não aderiram a gente sabe que alguns municípios aderiram não aderiram a todas as escolas então a gente vem sempre dizer no sentido de caso a escola tenha interesse observe a necessidade esteja sensibilizada para a questão queira participar das ações de saúde auditiva mesmo que ela não tenha sido aderida pelo gestor nesta adesão é importante sinalizar para o município o interesse da escola em participar da próxima mas não é necessário aguardar buscar a unidade básica de saúde mais próxima a que referencia a atenção no território para fazer a parceria e iniciar esse conjunto de ações que é importante para garantir a saúde desses educantes bom o instrumento a partir de 4 anos ele ainda não foi desenvolvido a gente existe um questionário de monitoramento para crianças de 0 a 12 meses da Bevilacqua está no artigo que foi publicado é um questionário bem rápido também com 5 perguntas eu acredito este agora que a gente vai publicar que foi publicado em anais de evento e na cartilha com essa parceria mas após 4 anos eu desconheço eu não acredito que tenha no Brasil o programa saúde na escola ele é voltado para toda a rede de educação pública então escolas municipais estaduais e federais e escolas privadas conveniadas ao poder público então é essa amplitude do programa mas as ações de saúde do SUS do sistema único de saúde elas são universais elas são para todos então caso alguma escola seja ela particular seja ela pública tenha interesse é sempre bom importante buscar a unidade básica de saúde de referência para se iniciar a articulação para o desenvolvimento da ação vai depender da articulação do município né então quando se iniciar a articulação para o desenvolvimento da ação é importante que saúde e educação disponibilizem graficamente as fichas impressas para que o profissional possa preencher né então isso isso é um produto da organização para iniciar a operacionalização da ação de triagem auditiva na escola pessoal na rede estadual de ensino quando o aluno ele ingressa na rede ele tem que chegar com um laudo médico né onde ele vai então nos dizer sobre aquele estudante e a necessidade então desse professor de apoio onde ele vai acompanhar a vida desse estudante do momento que ele ingressa na rede até o último ano dele do ensino médio então é necessário fazer o diagnóstico e que esse estudante ele tem que ingressar na rede com o laudo médico ele tem sim prioridade de atendimento com o professor de apoio professor que vai acompanhá-lo a vida toda mas a intenção eu trabalho para a rede de saúde auditiva e a intenção nossa é que toda toda a criança a gente fala que ganha a oralidade quer dizer que ela que ela consiga mesmo ela não escutando mas que consiga escutar o quanto mais cedo com o aparelho o ideal é que com seis meses de idade ela já esteja com aquele aparelhinho na orelhinha para escutar bastante até mais ou menos dois anos de idade e dois anos de idade ela já conseguir falar então a nossa intenção na rede é ela não precisar de professor de apoio existe um um aparelho que a gente fala que é o sistema FM que é são são instrumentos para facilitar essa 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 o o ensino aprendizado dentro de sala de aula esse sistema FM ele conecta no sistema de frequência o aluno com o professor é super interessante e é disponibilizado pelo SUS também nesses serviços da rede isso porque as vezes no próprio PSF já tem uma resolutividade boa porque as vezes é um aluno que tem sei lá infecção repetida e ali está abafando o som então no PSF mesmo já tem a resolutividade né só um pouquinho aí sim que vai procurar atenção especializada mas o pessoal da atenção primária eles já estão acostumados com isso já isso já faz parte da rotina deles esse questionário ele foi validado né no doutorado da Lorena né que então essa foi a pesquisa dela foram quatro anos de estudo primeiro foi a validação do conteúdo que foi um mestrado também de uma enfermeira Marden Roth que fez que propôs o questionário e validou o conteúdo em seguida a Lorena no doutorado ela validou a linguagem né pra que a linguagem fosse acessível a toda a população né como essas perguntas foram elaboradas e em seguida ela fez toda a metodologia de validação né ela testou quase 300 crianças por meio de audiometria né que vocês já devem conhecer imitanciometria que é um exame que verifica se tem alguma alteração na orelha média o exame de emissões autoacústicas que é um exame também muito usado na triagem auditiva e aí ela correlacionou os resultados da avaliação auditiva com os resultados do questionário respondido pelos pais cruzou isso e obteve a sensibilidade e especificidade desses instrumentos isso foi a validação então é um instrumento validado não ele vai confirmar inclusive no serviço a preocupação da escola tendo algum não no questionário é encaminhar para o posto de saúde para a saúde primária atenção básica essa é a única preocupação da escola só queria reforçar como já foi falado pela Ana Camilina Rosário Lorena Josiane que esse não é um instrumento de avaliação ele só vai indicar uma possível alteração auditiva que pode ser temporária ou permanente então é um instrumento que vai guiar que vai nortear para um cuidado maior com essa criança como a Josiane falou que é garantir essa criança o cuidado à saúde então eu só gostaria de frisar novamente que é muito delicado a gente falar para os pais que vai fazer uma avaliação auditiva não é vou fazer algumas perguntas para o senhor para ver se depois dessas perguntas a gente vai encaminhá-lo para uma avaliação médica e fonoaudiológica ou não até porque gente o que pode acontecer de ter uma resposta não no segundo eixo o primeiro eixo se tem uma resposta não não tem problema o segundo eixo se tem uma resposta não essa alteração pode não ser auditiva pode ser uma alteração de linguagem então o seu filho ele fala novas palavras a cada semana então se o pai responde não ele não fala essa criança pode não ter um problema auditivo mas pode ter por exemplo pouco estímulo de linguagem em casa o que está levando essa criança a não desenvolver bem a fala então a gente quer enfatizar muito isso para ter esse cuidado com essa abordagem aos pais tudo bem ela vai iniciar nos próximos dias mas ela está confortável para começar nos próximos dias você enquanto professora está confortável para começar a aplicar com os pais dos alunos nos próximos dias vai depender tudo assim do que vocês estão sentindo ali interessante estar com a unidade básica junto os profissionais a equipe multidisciplinar da atenção básica do NASF pode estar apoiando muito nesse processo agora como a Lorena disse é um questionário desenvolvido que pode ser aplicado por profissionais de saúde e educação qualificados que se sintam empoderados compreenderam o processo se sintam à vontade para poder fazer o registro então necessariamente não há necessidade de ser um fono não se exige uma habilitação de fono para poder utilizar o questionário mas é importante que os profissionais de educação estejam bem alinhados com os profissionais da saúde para que se sintam seguros e possam dar encaminhamento aos casos que apresentem alteração ok pode falar só vou reforçar que esse que é a primeira versão desse questionário foi elaborado por uma enfermeira não foi por uma fonoaudióloga então assim é orientado por uma fonoaudióloga mas quem fez todo esse processo e quem fez as primeiras aplicações no estudo piloto foi a Martem que era enfermeira então é um instrumento que foi pensado que foi construído para ser aplicado por qualquer profissional da saúde e da educação que se sinta confortável mas assim nós estamos aqui também nosso objetivo é que vocês se sintam confortáveis então em caso de necessidade a gente se coloca à disposição para auxiliar claro em parceria com a secretaria da educação da saúde aqui no formulário nós estamos com ele em mãos aqui a aplicação é para crianças de 12 a 18 meses mas pode ser que tenha algum erro de impressão mas no formulário distribuído pelo conselho que é esse material aqui que é a segunda versão é consta que ele é indicado para crianças de 12 a 18 meses depois a gente vai dar uma revisada no material mas caso tenha ocorrido já pedimos desculpa mas a indicação é essa para crianças de 12 a 18 meses o formulário 1 formulário 2 para crianças de 19 a 36 meses e o 3 37 a 48 meses o o o o o o o o o Tchau, tchau. Tchau.